Olá pessoal, meu nome é Gilnei Barros, juntamente com o colega Igor Silva, somos mestrandos do Programa em Gestão do Desenvolvimento Local Sustentável da Universidade de Pernambuco. Atualmente nós estamos cursando a disciplina de gestão da inovação e entre os requisitos que essa disciplina coloca está a apresentação de oportunidades que são oferecidas por países para brasileiros executarem atividades de pesquisa ou atuação profissional. Então, dentro dessa proposta da disciplina, nós escolhemos a Alemanha como sendo um país em que iremos apresentar algumas das oportunidades que são atualmente disponibilizadas, certo? Nessa apresentação, nessa parte inicial da apresentação, iremos fazer uma breve contextualização histórica de como iniciou-se a cooperação e a apresentação das demais partes do trabalho. O Igor irá agora relatar essa parte histórica em seguida eu volto para apresentar a estrutura do trabalho. Perfeito, Gilnei. Olá a todos. Vou começar aqui trazendo um pouco desse início da relação entre Brasil e Alemanha. Nós fizemos algumas pesquisas para tentar entender quando surgiu realmente esse relacionamento entre os dois países na parte de ciência, de tecnologia e de inovação. E encontramos que o primeiro registro quando o Karl Friedrich Philipp, que ele que é alemão, veio fazer uma excursão no nosso país no ano de 1817 até o ano de 1820 e ele teve como objetivo aí realmente fazer um catálogo de toda a flora, da fauna e da cultura brasileira. Nessa expedição ele percorreu ao todo 14 mil quilômetros dentro do nosso país, fazendo todo esse trabalho juntamente com sua equipe. E aí como resultado dessa expedição que foi realizada, mais de 22 mil espécies foram catalogadas nesse processo. Então assim, esse foi o nosso primeiro registro que a gente encontrou, o início dessa relação entre os dois países. Aqui no slide a gente consegue observar uma gravura que foi feita durante essa expedição em Ubatuba, São Paulo, no ano de 1817. E aí, para dar continuidade a essa parte histórica, a gente decidiu trazer quatro marcos muito importantes nessa relação entre Brasil e Alemanha. O primeiro é no ano de 1969, quando foi assinado esse primeiro acordo bilateral entre os dois países, visando justamente essa cooperação científica e tecnológica para poder estreitar os laços entre Brasil e Alemanha. E ele previa, dentro desse acordo, o intercâmbio não só de pesquisadores, mas de pessoas que tinham esse interesse de realizar um projeto em conjunto com o país. Então o acordo serviu realmente para estreitar essa relação. O segundo marco histórico que nós encontramos foi no ano de 1974, quando ocorreu o Encontro Econômico Brasil-Alemanha, ou EEBA. Esse encontro reuniu diversas autoridades governamentais, alguns líderes de grandes empresas, que tinham como intuito principal ali discutir os investimentos que iam ocorrer nessa união bilateral e todas as oportunidades que poderiam surgir entre os dois países. O terceiro marco que nós encontramos foi no ano de 2008 e foi uma parceria estratégica entre os dois países. E aí justamente nessa parceria foi desenvolvida uma cooperação para que pesquisadores e pessoas que estivessem desenvolvendo projetos que relacionassem os dois países, tivessem aí na parte de ciência, tecnologia e inovação, uma facilidade nessa parceria entre os dois países, tanto para a parte de intercâmbio, quanto na parte de conhecimento compartilhado. E o quarto e último marco histórico que nós encontramos foi entre o ano de 2010 e 2011, que foi realizado o ano Brasil-Alemanha, da ciência, tecnologia e inovação. Esse evento que ocorreu, ele envolveu mais de 200 atividades totalmente interativas, onde as pessoas poderiam realmente tirar suas dúvidas, encontrar oportunidades para desenvolver suas pesquisas, e isso mobilizou mais de 30 mil pessoas durante esse evento. Bem, fazendo uma apresentação agora da estrutura do projeto, como foi colocado inicialmente, ele visa demonstrar quais são as oportunidades que são oferecidas para brasileiros nas áreas de pesquisa, inovação, negócio, formação e cultura por parte da Alemanha, certo? Então, a gente, para deixar melhor, exemplificado, essas opções de ação e essas oportunidades que são oferecidas, resolvemos separar o projeto visual em quatro partes. Essa primeira, que consiste na apresentação, certo? Do que é a proposta do trabalho. A segunda parte vai ser focada em demonstrar ações e oportunidades oferecidas pelo governo alemão, certo? Que são prioritariamente financiadas com recursos públicos, seja do ente federativo, seja dos estados alemães, através dos seus órgãos, tipo o DAD, que vai ser a nossa principal referência nessa parte, e também órgãos parceiros que são financiados com recursos do governo alemão, no caso a fundação Alexander von Humboldt, certo? Que, por mais que seja da iniciativa privada, seja uma instituição sem fim lucrativo, mas privada, ela recebe recursos do governo alemão para desenvolver suas atividades, tanto na Alemanha como ao redor do mundo. Na parte três, a gente vai expor oportunidades que são oferecidas por entes empresariais alemães, aqui no Brasil, e também por organizações do terceiro setor que desenvolvem atividades no Brasil, e também em cooperação com organizações da Alemanha. Por fim, a quarta parte será uma entrevista com o professor Rafael Freitas, que ele já foi bolsista da fundação Alexander von Humboldt, ele é professor da UPE, no campus Garanhuns, é pesquisador também na área de biomedicina, e vai nos trazer um pouco de como foi essa experiência de executar projetos de pesquisa, o pós-doutorado dele, no caso, na Alemanha, quais são as oportunidades que ele percebe, certo? Nessa relação de pesquisa financiada e apoiada pela Alemanha, e também algumas peculiaridades e pontos que a gente pode incorporar na filosofia e na cultura de pesquisa brasileira, e também pontos que acreditamos, certo? E principalmente o professor, que também seriam pontos de melhoria, de como poderia ser essa relação de cooperação. Então, basicamente, o nosso trabalho consistirá nessas quatro partes, e fiquem com a gente para assistir as demais partes que serão postas a seguir. Muito obrigado. Muito obrigado.